O vídeo aí da bonequinha fiquei com medo, viu? Inclusive ia fazer um boneco com essa daqui. Mas fiquei com medo, pois até Magno tá com medo dessa cabeça. Olha pra você ver. Aqui. Olha ele, tá correndo, olha lá. Vem cá, Magno. Olha lá. Ele não quer nem saber da cabeça aí pra você ver. Vem cá, moço. Aí eu vou deixar aqui na rua um saco de lixo assim, ó. Um saco de lixo com a cabeça aqui. Puxa, cidinho. Cruze, 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 cidinho. Obrigado.